Graça e Pai da Paz Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psicopedagogo Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo A nossa mensagem hoje fica em Judas Capítulo 1, versículo 3 que diz Glória a Deus Amados, procurando eu escrever-vos Com toda a diligência Acerca da comum salvação Tive por necessidade escrever-vos E exortar-vos a batalhar pela fé Que uma vez foi dada aos santos Glória a Deus, aleluia Os fiéis em Cristo Têm o soleno encargo de batalhar pela fé Que Deus entregou aos apóstolos e demais santos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 Timóteo 1, 18 e 6, 12 A fé aqui significa o evangelho proclamado Por Cristo e os apóstolos É a verdade estabelecida, inalterável Comunicada pelo Espírito Santo E incorporada no Novo Testamento Todavia, a fé é mais do que a verdade objetiva É também um modo de vida E ser vivido em amor e pureza Aleluia Colossenses 1, de 9 a 11 1 Timóteo 1, 5 É um reino que se manifesta com poder Para batizar no Espírito Santo a todos os cristãos Glória a Deus A fim de proclamar o evangelho a todas as nações Marcos 16, 15 a 17 1 Tessalonicense 1, 5 Com sinais, milagres, aleluia E os dons do Espírito Santo Glória a Deus A palavra batalhar Descreve a luta que o cristão fiel Deve travar na defesa da fé Significa literalmente Em contender Estar sob muita pressão Ou travar uma luta Devemos esforçar-nos o máximo Na defesa da palavra de Deus E da fé, segundo vemos Negamos a nós mesmos E se necessário for Aleluia Glória a Deus Custuoso e agonizante Devemos negar a nós mesmos E se necessário for Sofrer o martírio em prol do evangelho Segundo Timóteo 4, 7 Batalhar pela fé Significa tomar posição firme Contra aqueles que dentro da igreja Visível Negam a autoridade da Bíblia E distorcem a fé Original anunciada Por Cristo e pelos apóstolos Significa também pregar Essa fé com verdade Redentora a todos os povos Glória a Deus Quem é a leal a Cristo E a fé Integral no Nevo Testamento Nunca permite Que sua mensagem Seja enfraquecida Caso a sua autoridade Seja comprometida Sua verdade distorcida E seu poder E suas promessas Enfraquecidas Mediante Explicações forjadas Glória a Deus Aleluia Então no mundo atual Muitos falsos profetas Estão aí Distorcendo a palavra de Deus Não estão pregando A salvação Mas você tem Uma palavra Uma Bíblia Para te orientar Que você venha meditar Na palavra Seu dia de noite Para não ser enganado E guardar Na tábua do seu coração Se consagre Ore Jejue Fuja da aparência do mal Fuja dos falsos profetas Se você ainda não aceitou a Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao paz Se não for Através de Jesus Cristo Lembre-se Que a salvação Era individual Que neste dia O Senhor traga a cura No seu lar Salvação Libertação Porta de emprego Causa justiça Seja aberta Em nome de Jesus E que você venha Liberar o perdão Em nome de Jesus Que o Senhor Venha cheio de unção Neste dia E que você venha Continuar seguindo o alvo Que é Cristo Porque o homem em si Ele é falho Mas Jesus Cristo Ele é nosso amigo Fiel e verdadeiro Graça e paz Aleluia